Muito bom dia, amigos do canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Hoje é dia 10 de março de 2024, agora 10 horas e 32 minutos. Eu estou aqui no povoado Ingá, no município de Junqueiro, no estado de Alagoas. Passando por aqui, para mostrar a vocês uma produção de hortaliça. Esse povoado aqui e os circos vizinhos tem muito, verduras, hortaliças e principalmente a mandioca, muita mandioca. E aqui encontramos uma situação interessante, o consórcio da alface roxa com o pimentão. Muito interessante aqui essa forma de plantio, de cultivo, consorciado com o pimentão. Aproveitando aí o espaço, apesar de ser um pouco adensado, mas o pimentão está se saindo bem. A gente percebe que já começa a fase de florada, tudo limpinho, não tem nenhuma praga. O alface está bem bonito. E tudo roçado, sendo plantado aí as hortaliças e a maioria consorciado com o pimentão. Aproveitando o espaço, ganhando tempo e melhorando a condição. Quero agradecer a todos vocês que participam do nosso canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Vamos estar sempre assim, buscando alternativas, mostrando a vocês outros ambientes produtivos para que isso sirva de exemplo ou de incentivo para que você possa também, na sua região, na sua localidade, poder plantar e assim ganhar o seu dinheirinho, que é importante para a manutenção da vida. Então, quero agradecer a todos vocês que fazem parte do canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Obrigado mesmo por dar lá seu like, por compartilhar os nossos vídeos, por participar dessa grande família. Forte abraço a todos e que Deus nos abençoe sempre!